Bom dia gente, bem-vindos a mais um vlog cá no canal e sim, já estou a fazer outro, ainda ontem terminei um e agora estou a iniciar outro. Vamos ver se esta semana não consigo fazer um estilo de vlog semanal, isto só não pôs aqui a falar muito, portanto, se eu vou muito, deixei de ser vlog semanal porque depois ocupou muito espaço, mas se não falar pode ser que seja vlog semanal. Então, segunda-feira, neste momento são exatamente 11 e 10, estou na clínica, como eu vim a falar de um vlog passado, vou ter uma semana mais ocupada, portanto, ou vou estar cá na clínica a trabalhar, ou vou estar a trabalhar nas hipoterapias, ou então na sexta de manhã é o dia que eu tenho o bairro, portanto, vou estar em casa a arrumar, obviamente. Portanto, antes de mais, o que eu digo é super básico, portanto, o sol, make super simples, rímel, pin de passe, contorno e batom, depois estou com um top destes, que até é o da Primark, que até estou a gostar bastante do estilo assim, de suavecito, leia e sapatilha, e relógio, portanto, e vim aqui nos pronto. Então, estou a trabalhar um bocadinho, já vieram duas senhoras e agora o que eu vou fazer, porque elas são sérias, portanto, obviamente que não podem ver muita gente, porque elas se marcaram nas coisas que tivessem e tudo mais. Estou a trabalhar um bocadinho, a aproveitar para começar a construir alguns materiais assim, mais para as primeiras sessões, estou, neste caso, a tetrar para a escrita. Alô, gente, então já estou em casa e vou-vos colocar aqui para poder, papá, vou-lhe um bocadinho, rápido. Então, estou em casa, já troquei de roupa, né, que daqui um bocado vou trabalhar, acho que vão ser três e meia, o leão traz cinco, portanto, eu ainda quero fazer a cama do gato pequenino, já estou a lavar as coisas, a fazer tudo direitinho, vou trocar a colcha para levar esta da minha irmã e queria dar uma barrigela aqui, porque logo à noite vou ter a irmã do meu namorado a levar cá com cheio e, portanto, quero dar um jeitinho, a casa está bem cheirosa ainda, limpinha e tudo, afinal, eu arrumei na sexta-feira, mas, tipo, a cozinha principalmente já tem aqui umas sujeiras e assim, pronto, praticamente é isso, limpar a loja e tudo, vai estar depois de trabalhar, portanto, é isso que eu vou fazer nestes momentos daí, eu não vos vou mostrar assim nada, né? Alô, bom dia, então, hoje é terça-feira, já estou na clínica, pus-meu pé sozinho, porque, como vocês sabem, não demora um bocadinho, acho que é cá baixo, portanto, eram tipo 7h10, quando eu me pus a pé e tomei pequeno almoço, sovinho e eu já estou cá um bocadinho, o dia parece que não está a passar, porque eu já estou aqui, tipo, há tanto tempo e o tempo parece que não passa, quer dizer, o tempo é que parece que não passa, porque eu não vou estar assim há tanto tempo se nem me passou o tempo, não é? Enfim, pronto, ontem é a gente, então, recebi a irmã do meu namorado, é a gente lá, levou a canela que ela tem agora, depois dá-me um menino e, pronto, basicamente foi isso, depois também me ditei assim, porque ali mais tarde, não, muito, porque só não conseguiu expor o meu pé assim muito direito e eu ando assim um bocadinho agoniada, com dor de barriga, portanto, enfim, tento trabalhar lá um bocadinho, já tive que fazer umas coisas aqui no telemóvel, personalizar as capas para uns vídeos, mas tenho que ir ao PSN para o vídeo de hoje ainda, portanto, hoje é terça-me, portanto, para o vídeo das 5h de hoje, mas talvez faça isso mais logo que eu gostei mesmo que nos há tratado, uns panfletos e, basicamente, é isso, gente. Alô, então, já estou em casa, já dá-me isso para duas e meia, até vou tomar uma cafezinha que ainda não tinha tomado, aqui é nada, também vou, estou a preparar uma coisa, porque eu por volta das 4h30 tenho que sair para ainda passar na clínica, para levantar os recibos, vou aproveitar e vou-lhes mostrar agora a quarta que eu comprei e umas alterações que eu tenho feito aqui no quarto. Gente, vou ter que tirar aquela cortina que eu amo, porque como vocês veem, ela não tem varão, ela não tem nada, olha, nós simplesmente pusemos, tipo, umas coisinhas cá em cima e como ela é destas que tem, vou-te explicar, esta parte assim, ela prende assim, era assim que eu tinha até na universidade e eu tinha aproveitado a dica para aqui, mas como aqui, afinal, tem aqueles varões, então vou ter que levar esta, eu tinha duas, mas para variar, a minha mãe não guardou direito a outra, eu tinha elas cá em cima e eu disse, não, vou levar já para baixo que a minha irmã vai precisar, e isto vai, tipo, há 4 meses ou algo foi, e eles não arrumaram-se de feta, não nem sabe a outra, então vou tirar esta e vou pôr ali, talvez, o varão que eu tenho aqui na cozinha que não preciso, que já estava aqui na casa, tipo, só para não comprar, porque afinal aquele quarto não é muito usado, se ele couber este daqui, vou passá-lo para lá, talvez uma pintadela com spray, e depois talvez ponha ali, então, umas, porque assim, o quarto é mesmo fofinho, até, pronto, aqui é a mesinha que nós comprámos, claro, obviamente comprámos algo a combinar com as coisas novas, não é, porque a cama, tipo, é de desenrasco, assim como este móvel, este guarda vestido, não é, agora está aqui para o desenrasco, porque este quarto é, tipo, o quarto de desenrasco, barra da outro escritor, barra da arrumação, e aqui em minha coberta também troquei para esta, porque a minha irmã quer levar a outra, e a que eu tinha aqui era a de casal, e ela quer levar essa, não é, porque é sempre maior, mesmo que seja de soltar, fica sempre bem, e eu pus esta, mas isto não me incomoda, porque eu gosto muito desta coberta, o que eu pus para ficar de em frente, foi ali a meu tecido, que eu tinha ainda de sobra, para ficar assim mais fofito, e, gente, não sei se já viram, isto é novo no IKEA, eu nunca tinha visto esta plantinha à venda, esta custa 1€, gente, é plantinha falsa, mas acho que aqui gira, e, portanto, nós comprámos esta mesinha, e a coberta que nós comprámos é esta aqui, quando ela estiver na cama, pois mostra-vos melhor, mas tem este azulinho, barra verde, portanto, é assim, um azul esvaliado, e cinza, tem esta faixa também beige, portanto, muito cira até. Bem, gente, estão aqui agora umas coisas, se lembrava de vos mostrar uma coisa, como eu já referi em vários blogs, para quem não sabe, às vezes se vê, que às vezes há pessoas que chegam aqui neste vídeo, ou chegaram há pouco tempo e ainda não sabem muito bem, normalmente eu utilizo 2 detergentes e 2 amaciadores distintos, 2, ou às vezes mais, como é o caso agora, mas o que eu quero dizer é que, normalmente, eu gasto mais dinheiro, por exemplo, em marcas que eu gosto para lavar roupas, portanto, detergente para a roupa em si, e para toalhas, panes, essas coisas, utilizo normalmente o mais barato. Por norma, quase sempre utilizo mesmo mais baratos, do detergente, marca branca que tiver, e do maceta também. Porém, neste fim de semana fui às compras, este e no outro, comprei-se em separado, e tanto numa ida como na outra, foi no continente, e nenhuma das marcas brancas de ovos estava a compensar mais do que comprar de marca, de uma marca qualquer. Ok, então, o que nós temos aqui é isto. Estes 2 são os que estão neste momento a uso, tanto um como o outro, já não têm, assim, muito produto, não é? Então, eu uso como amaciadores para a minha roupa, e este continua a ser o meu queridinho, vocês já estão fartos de ouvir, quem já acompanha aqui há algum tempo, este não gostei assim tanto, gostei mais do amarelito, tanto de um como do outro amarelo, mas, portanto, não estou a utilizar este, o Luscibelli. Então, uma das coisas, então, de marca que estava a compensar mais era este. Eu nunca usei Sun, portanto, nunca testei como marca, né, para lavar roupa normal, nunca usei, trouxe mesmo porque estava a compensar para usar com a roupa barata, com a roupa barata, não, com as toalhas, não é? Com uma opção barata, e eu não usei nenhuma vez, não vou ver, deixem nos comentários se vocês gostam deste produto, se é bom, se não é, depois eu também tirei as minhas próprias conclusões. O Aureal, que está ali, é aquele que eu uso para lavar a minha roupa, que eu gosto muito desta marca, e pareci ele também. Pessoalmente odeio o Ski, porque não gosto mesmo de nada, e, portanto, normalmente compro sempre desta marca. Outra opção que eu tenho aqui é o Surf, que foi também o detergente que me compensou para lavar a roupa de toalhas, e assim, portanto, a opção barata foi, novamente, uma opção de marca, que, normalmente, nunca me acontece, mas esta vez aconteceu, ele estava a compensar, e, sinceramente, eu não fiquei apaixonada por ele, mas pensei que ia gostar, porque vejo muita gente a utilizar, e me dá muita publicada na televisão, e até agora, gente, tipo, não me tem surpreendido, assim, o Aureal e o Parcelo continuam a ser, na minha opinião, muito melhores. Outra coisa que eu comprei, que não está ali, porque ali já tem opções de cheiro, não é, gente? É isto aqui, foi este, que é para quando é que eles me terminaram, o do morango e o outro, da quanto, para levar a minha roupa, e eu trouxe pela primeira vez ver nele, estou a testar, como eu já vos disse, às vezes eu troco um bocadinho para deixar, assim, um aroma diferente e para refrescar um pouquinho mais as narinas, não é, das nossas roupas e tudo mais, e, portanto, vou experimentar, até pode ser que me apaixone muito mais por este que o morango, não é? E também não tenho opinião, não que utilizei, tal como o Sun, deixem nos comentários, se tiverem vocês alguma opinião. Comprei este Ajax de cozinha, que é desengordurante, que tem bicarbonato de sódio e limão, e eu achei que seria algo muito bom, primeiro eu gosto de limão, bicarbonato limpa, portanto, achei que poderia ser uma opção boa, ainda não utilizei, só pus mesmo um bocadinho para cheirar, e cheira bem, por acaso, ao contrário do que eu estou a usar, porque eu, sinceramente, estou a usar tão bocado desiludida, tanto não limpa tão bem quanto o que eu esperava, nem cheira tão bem. Depois, tenho aqui este aqui também, que trouxe pela primeira vez, eu já usei várias vezes da Ajax, normalmente para o chão eu vou alternando, eu gosto muito de um que se vende no chinês e no espaço casa, que é uma marca espanhola, de estilo, acho que é assim que se chama, mas então lá não tinha, obviamente, e eu trouxe este, porque os últimos supermercados que tenho trazido, ou mais baratos, não me têm agradado assim tanto, então trouxe novamente de marca, e trouxe este, que é este que tem um aspecto mais leitoso, o outro parece mais aquoso, não é? E ele é, tipo, diferente, eu acho que isto foi lançado, tipo, este ano, não tenho certeza. Portanto, se verem opinião, também deixem aqui nos comentários. Quanto aos produtos que estão a uso, estão a ver aqui, tenho ali atrás um bidãozinho pequenino de lascivia normal, perfumada, de marca branca, tenho esta de lascivia também com detergente de marca branca, toalheta de fibras, toalheta de limpeza, gosto de sempre, gosto de ser, dá sempre jeito, e que não tem gatos, está sempre, ainda mais jeito ou cães, um limpa vidros, também de marca branca, limpa móveis, desculpem, enfim, acabou o meu espaço aqui no telemóvel, entretanto, então como eu estava a dizer, este, esta imunitação de si, portanto, também de marca branca, eu gosto muito deste, aliás, tenho ali uns há um mês, que pensei que ele ia acabar mais rápido, nem acabou. Depois é que isto é só a garrafinha, tipo, não importa, mas isto eu não gostei muito, está aqui dentro de um detergente, lá está a textão, de marca branca, de limão, acho que este, assim, tem um cheiro, e este, gente, eu adoro este produto aqui, ele está também, olha aí, estão-me a ver? Mas, eu gosto muito disto, para limpar a casa bem no meio de semana, eu não amo tudo para casa bem, mas isto está para a cozinha, dá para todo lado, que isto é, tipo, um tira, um desinfeitante, estão-me a ver, tipo, 99% de bactérias eliminadas, e, então, eu gosto mesmo muito deste. Depois isto é só lexívia aqui dentro, isto aqui está, tipo, mesmo a acabar, vai ser para eu pôr lexívia, até vou deixar de fora já, que isto tem, tipo, uma esgotinha lá dentro, para eu pôr na casa bem com lexívia, que eu gosto de ter, e este é o tal desengordurante que eu estou a utilizar, que eu não estou a gostar, assim, tanto, até me admira, que não anteci, foi uma marca boa, e eu gosto bastante, tipo, este, gente, eu adoro, 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 e este aqui, tipo, não recomendo, mas é só a minha experiência, cada um pode formular a sua, obviamente. E estes produtos, gente, que eu tenho aqui. Música Bom dia, alegria, então, vou sair agora de casa, estou pronto, estou com o look que já usei, tipo, mil vezes, mas, pronto, uma pessoa está aqui a ficar, assim, roupas, assim, para, deste género, assim, mais blusinhas, é verdade, eu tento comprar, mas parece que, às vezes, não encontro, e, então, eu como ando muitas vezes de t-shirt, tipo, ontem tive que andar de t-shirt, na segunda, tive que andar de t-shirt, por causa dos hipó-hipó, nos outros dias também gosto de pegar uma blusinha, assim, porque senão, gente, já não é a primeira vez que me dão idades, tipo, muito de criança, e eu também não gosto um bocadinho, mas também não vamos exagerar, né, porque, afinal, às vezes, às escolas, tipo, buscar documentos que eu preciso, e confundem-me com aluna, e, tipo, estive a dar aulas, mas, pronto, então, é isso, o ciclo é muito simples, e até já. Olá, gente, então, quinta-feira, vamos conversar um pouquinho, não, eu ia buscar aquilo, mas não dá. Então, eu andei, não me disse nada, por motivos de, estive aqui, não havia nada para dizer, e, à noite, quando fui embora, depois também tive a conversar com os meus pais, com a minha irmã, isto já mesmo mais à noite, porque houve uma situação, a minha irmã não teve que se matricular na universidade, e isso tudo muito bem, mas, quando vou para arranjar a casa, tipo, não há. Simplesmente, não há, tipo, sem ossos ou um cão, sem cães ou um osso. Está tudo muito caro, então, tipo, a poder 300 euros por um quarto, o que é impossível para um orçamento familiar, obviamente, não é? Porque, se 300 euros custa um quarto, mais as propinas, mais as despesas de deslocação, mais a alimentação, tipo, vem um salário mínimo, quem é que tem, não é? Portanto, está mesmo muito difícil, a mesma mulher que vai acontecer agora, ela também estava a falar com uma retebrega, que, em princípio, há lugar a sala da casa dela, não sei o quê, pronto, vamos ver se ela consegue alguma coisita, mesmo que não seja tão boa, pelo menos para estes inícios, porque, assim, ela domingo tem que ficar lá, nós domingo temos que levar, ela fica lá com segunda-feira em cima das aulas, portanto, estamos assim com esse problema, que está a deixar os meus pais um bocado preocupados, principalmente a minha mãe, porque, é assim, ok, temos um problema, mas nós temos que fazer o resto da nossa vida, e tentar resolver o problema, não é ficar a pensar só no problema, 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 percebem? Pronto, e eu sou assim, mas há muita gente que não é, né? e pronto, e é isso, e quanto a mim, ontem, 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 não sei se vos disse, terminei um documento que eu estava a fazer, que eu estava a fazer um panflete para fazer um rastreio gratuito num dos centros de estudos que eu trabalho, em parceria com os centros de estudos, portanto, vou fazer, porque, assim, eu tenho conhecimento de alguns casos que poderiam beneficiar da minha intervenção, e fazendo um rastreio é sempre um comprovativo, não é, que eu posso passar, que eu vou fazer uma avaliação, não totalmente formal, nem total, mas parcial de alguns fatores, que podemos passar depois aos pais e justificar, portanto, vou fazer isso, também já me ligaram, vou ter mais uma associação num dos centros hípicos, o que é bom, não é, porque é mais uma hora e meia de trabalho, e, entretanto, vou agendar agora a minha agenda, porque também depende da minha colega, lá está, basicamente é isso, gente, nada assim de muito especial, vou trabalhar um bocadinho agora, porque são, estou a ser 10h30, vou lanchar, e trabalhar, porque é isso que me espera, depois na hora do almoço, eu me tiro a uma escola, e vou ter que trocar, de roupa, porque vai, acho que for assim, vão-me dizer assim, ai, as apresentações de 10h, vão-se ao dia 6, ou já foram, e tipo, não, não é, mas pronto, ai, que calor, que fisquinha, que tu ficas assim, na janetinha, muito bem, muito fisquinha, então, gente, pensei que não vos ia dizer nada, mas, eu lembrei-me de ir à minha caixa, de spam, porque eu estava esperando, um mês, já desde sábado, quando eu fui ao IKEA, a fazer, a personalização do meu catálogo, que já falei na minha vida anterior, e ela já veio, e está tão linda, tanto, eu estava assim, com um bocado cedo, a falta não ter ficado bem, mas eu acho que ela ficou muito gira, e vou deixar a foto, a assistir aqui, para vocês verem, porque, acho que também é um fixe, é uma coisa assim, quem tiver oportunidade de fazer diferente, pode ser uma atividade em família, tipo, os miúdos, adoram essas coisas, e portanto, eu achei super piada, e vou vos deixar então, para vocês verem, e deixem nos comentários, se gostaram da nossa capa, se não gostaram, se fizeram a vossa, se vão fazer, não esqueçam, que se não estão em reto, dia 30 de setembro, e podem agendar via internet, para terem o horário garantido, portanto, é isso, está tão linda a nossa capa, e não esqueçam,